Gostaria de saber, ele falou da análise dele aí, política, a respeito do cenário para as eleições de 2022. Como você vê aí as pesquisas eleitorais que têm saído, principalmente na grande imprensa? Bom, a pesquisa vem demonstrando aí que só tem duas vias, ou é Bolsonaro ou é Lula. É só a terceira via e fica tentando emular que existe uma possibilidade, isso eu estou falando a nível nacional, eu creio que não tem, eu acho que as últimas pesquisas vêm retirando um pouco o poder de articulação do Lula. Eu costumo dizer para o pessoal no canal o seguinte, que a gente tem essa nova política, né? Pois o pessoal que vê das redes sociais, está lá no Congresso, o próprio uso das redes sociais e tudo mais, e a gente tem a ver a política, os grandes caciques, isso, aquilo, outro, os conchavos, como a gente tinha a política clássica. E essas pesquisas eleitorais, por mais que, sei lá, você não acredite, fulano não acredite, até os políticos não acreditem, que elas ainda servem para dar um direcionamento, né, e servir como uma moeda de negociação. Você pode mostrar, né, pô, olha para mim, eu estou bem posicionado, tenho, sei lá, 40%, 50% dos votos, sou o candidato favorito, então você consegue pleitear mais na hora de negociar uma coisa aqui, negociar uma coisa colar, você colocar o seu candidato a governador, sei lá, o seu candidato a Senado. Então, o que eu venho observando nos últimos dias, nas últimas semanas, eu venho vendo a redução da resistência por parte da esquerda aí para catar o nome do Alckmin, né, o Lula vem dando a desidratadazinha, vem tendo o crescimento de Bolsonaro. Pelo lado do governo, eu percebo que tem alguma, como passou, algum barulho ainda, alguma confusão. Se comentava muito no final do ano passado que, conforme Bolsonaro fosse adentrar ao PL, seguia aí com o pessoal, os tais partidos aí da base esperavam meio que um reequilíbrio de forças, todo mundo quer botar uma bancada grande. Hoje, a política tem uma coisa que eu acho que é bem complicada, que é a questão do fundão, acho que a maior parte dos brasileiros não aprovam, ao mesmo passo que a gente não, a gente está muito travada a possibilidade do financiamento privado, né, eu sinto que às vezes para, sei lá, matar o carrapato, acabaram matando a vaca, e a gente agora tem o fundão. Então, o fundão é proporcional ao tamanho da bancada no Congresso, deputados federais. E aí, no final do dia, todo mundo quer colocar deputado. Então, de um lado, o pessoal ali está cercando o Bolsonaro para tentar fazer grandes bancadas, e quer um apoio de Bolsonaro, quer quem sabe puxar, né, aqueles nomes mais famosos, puxadores de votos, e por parte da esquerda, a mesma coisa. O PT sempre foi um partido que foi bem pulverizado, você nunca teve a ser um candidato no PT com uma grande expressividade de votos, o PT realmente sempre soube fazer base e distribuir bem. Acho que o candidato mais votado da história do PT foi o Lula, quando foi candidato a deputado, acho que 600 e poucos mil votos, diferente, sei lá, se pega Eduardo Bolsonaro, mais de um milhão e meio de votos em 2018. Então, vem se construindo esse cenário, os partidos aí rondando de um lado, a esquerda acho que está bem direcionada, a única coisa que acho que ainda não está solidificada, porque está tentando ainda elevar o passe ao Kassab, lá no PSD, né, está agora chamando, trazendo o Eduardo Leite para perto, não, venha, não vai ser mais o Pacheco, como se o Pacheco tivesse qualquer possibilidade de vitória, para tentar, né, sei lá, fazer um pouco de difícil para o Lula, para ver como é que faz no segundo turno.